DJ MP, o DJ que faz você dançar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . . . . . . . . . I was supposed to go out there for like a semester of college, and I ended up never leaving. It's that energy on the dance floor that I think has, you know, helped house music completely thrive from there. There's definitely like the leftover hit prize from the 60s and 70s, I think. It's just a great place to go out there. Going on everything. People are fun. It's just, I love it. San Francisco, where's your disco? Here we go. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É aquela energia da dança que eu acho que mudou a música completamente a partir de lá. Há definitivamente os livros de 60s e 70s, eu acho. É só um lugar pra ir lá. Há algo acontecendo em cada dia. E as pessoas que estão ficando. Eu amo isso. São Francisco, onde está o disco? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau.